Atenção senhores dançarinos de forró Andando faço com folha e meu forró, godó E que frio, fazendeiro, falazé, filó Vai, finifó, paixão, faz a festa só Fale com Flora, Fabiano, fogueteiro Francisco Félix, filhos, nino da raiz Farei a festa firme e forte com franqueza Ficarei em Fortaleza fazendo forró feliz Faça fila, forrozeiro, farei o forró Andando faço com folha e meu forró, godó E que frio, fazendeiro, falazé, filó Vai, finifó, paixão, faz a festa só Faça fila, forrozeiro, farei o forró Andando faço com folha e meu forró, godó E que frio, fazendeiro, falazé, filó Vai, finifó, paixão, faz a festa só Fale com Flora, Fabiano Fogueteiro Francisco Félix, filhos lindo da raiz Parei a festa que me forte com franqueza Ficarei em Fortaleza fazendo forró feliz Em Fortaleza, em Garanhuns, em Campina Grande, em qualquer canto Eu tô fazendo forró feliz, meu irmão Vamos embora! Ficarei em Fortaleza